Boa tarde amigos, aqui eu falo o Matheus Chiburso do canal Cicatom Recentemente houve uma coisa muito engraçada Que foi um daqueles debates do Spotnix Entre o comandante Robinson Farinazo Do canal Arte da Guerra e do canal Bunka Vietkund Com uma ucraniana Parece que é... Nem é refugiada, eu acho que é Eu acho que já é antiga Já está antes da guerra aqui no Brasil Pois, em primeiro lugar, eu queria... Mas não se esqueçam de se inscrever no canal Darem o like, comentarem o vídeo Compartilharem nas redes sociais, curtirem Ajudarmos, seja pelo Pix, seja pela Paz, seja pelo Valeu E também, por apenas R$ 2,99 ao mês Vocês podem ser membros do nosso canal e fazer os nossos cursos E por mais R$ 2,00, certo? Ser membros de nível 2 E além de fazer os nossos cursos Indicarem o vídeo para o nosso canal Eu demoro um pouco, é verdade E serem também parte do nosso chat interno Vem Receito, pois é Essa entrevista lá no Spotnix Entrevista não, debate Não deixa de ser uma entrevista É uma entrevista, de certa forma Eles colocam lá Sempre pessoas que têm pontos de vista opostos Uma vez colocaram, inclusive, o Kogos Contra um muçulmano Esse dia foi muito engraçado Colocaram... Deixa eu ver mais quem Colocaram já o... É um monte de gente, né? Colocaram já atriz pornô Para debater com uma virgem Esse tipo de coisa, né? Colocaram mendigo para Debater com um banqueiro, né? E o mendigo parecia ter muito mais conhecimento Que o banqueiro, diga-se de passagem Aí teve, dessa vez, o Farinazo com a ucraniana Olha O Farinazo Ele é uma pessoa Que Diz muitas coisas Com as quais eu concordo Tem muita coisa Na qual ele tem razão Agora o problema é o seguinte É que o Farinazo Ele Vai para muito além da alçada dele Por exemplo Logo no início Dessa Dessa entrevista Desse debate O Farinazo Quer criar Um paralelo Entre O Euromaida E Coisas que estão acontecendo aqui no Brasil Leia-se Manifestações bolsonaristas Certo? Olha Se ele não entendeu ainda Que nesse momento O PT É quem se encontra Em uma unidade de ação Com o bloco Globalista Atlantista Entre aspas De que ele tanto fala mal Ele não está em condição De falar Nada disso aí Certo? Ele não está em condição De falar nada Certo? Sobre essa questão De Nessa questão de guerra híbrida De Saiop Não sei o que Isso aí é um assunto De que Para mim O Farinazo Não tem nada O que falar Isso aí é um assunto Que Não Entende Ele acredita Piamente Que Lula Pode ser Mediador Da guerra Da Ucrânia Olha A única vez Em que o Molusco Tentou mediar Algum conflito internacional Foi uma coisa O resultado Foi patético Foi aquele episódio No qual Ele e o Erdogan Quiseram fazer Um acordo Mediar um acordo De desnuclearização Do Irã Todo mundo sabe Como isso deu certo Né? Todo mundo sabe Como isso deu certo Assim Molusco é uma figura Tão relevante Que No mundo inteiro Os grandes jornais Sequer Mandam Correspondentes Ao Brasil Para Avaliar O que é que está Acontecendo aqui Todo jornal Importante Hoje em dia No mundo A parte sobre Brasil É feita por Um brasileiro Hoje em dia Isso é um caso Uma situação Única no mundo Certo? Nenhum dos grandes Jornais Considera o Brasil Um lugar Importante Para onde mandar Os seus correspondentes Aliás Esse povo Do PT Não faz A menor Ideia Do que é Geopolítica Global Certo? O que eles sabem É apenas Esse Nível Muito Microcosmico De América Latina Em que o objetivo É Sustentar Os países Membros do Foro de São Paulo Ou melhor Os países Com os partidos Dominantes São membros do Foro de São Paulo Olha O Farinazo Ele é um sujeito Que só entende Uma coisa Armamento Armamento O cara Se o sujeito Não entendeu ainda Que Vamos lá Qual foi O meio Que foi usado No Euromaidan Foi O fomento A política Sexual E o fomento A liberação Sexual Quem é que faz Isso no Brasil? É o mesmo Lado Que ele Defende Qual é o vetor Principal Da guerra Cultural É A Liberação Sexual Foi assim Quase todos os países No Iraque Na Palestina E no Brasil Quem é que é o vetor Do processo De liberação Sexual Exatamente O lado Que ele Diz Que é Uma Resistência Ao Atlanticismo Então O Farinazo Ele é um Sujeito Que para mim O que ele Tem condição De falar Sobre armamento Sobre armamento Isso Ele é Bom Porque Quando ele Sai Dessa pauta De armamento Eu acho Que ele É um sujeito Muito fraco Muito fraco Digo isso Para quem quiser Ele ganhou Eu não entendo Por que Esse cara Ganhou Tanto prestígio No Brasil Especialmente Especialmente Com o Meio Está Direita Que até O Olavo De Carvalho Levantou O Farinazo Sendo que O Farinazo Defende Coisas Que o Olavo Normalmente Não Tolera Não Tolerava É É Assim Um sujeito Quando ele Tem Assim Um Jeito Né Só fala Mansa Né Só fala Gentil Assim Ele é Um sujeito Muito agradável Assim Manso Né O Brasil Gosta muito De jujuba Né O Brasil Gosta muito De sujeito Jujubento E o Farinazo Ele é Muito Bom Nisso Né Porque Ele é Um sujeito Extremamente Jujubento Extremamente Jujuba Extremamente Jujuba E O que O resultado Disso Aí É Que O Cara Ele Acaba Sendo Uma figura Muito Estranha Né Nessas Adesões Ideológicas Que ele Faz A Ucraniana Ela Achou Que Ele Era Um Russo Né Que Por que Que Esse Cara Está Defendendo Está Defendendo Putin Ela Não Entendeu Isso De jeito Nenhum Né Tem Muitas Coisas Que Ele Fala Que Até São Verdades Tem Muitas Coisas Que Ele Fala Que Até São Verdades Mas Assim Tem Uma Hora Ele Acha Que Tem Algum Acesso Privilegiar A Situação Da Ucrânia E Que O Resto É Só Coisa Da Mídia Né Ninguém Sabe O que Realmente Está Acontecendo Na Guerra Da Ucrânia Nem Ele E Nem O Outro Lado Certo Nem O Lado Dele Nem Do Outro Os Dois Lados Fazem Dessa Informação Né Pois Então É Fundamentalmente Isso Um Forte Abraço A Todos E Até Logo Tchau 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 Tchau